Olá, tudo bem? Conforme eu tinha prometido, eu tô aqui de novo com a Rússia, a Vera Rússia, que vocês já conhecem, de um vídeo de mais ou menos duas semanas atrás e que a gente falou sobre os vitrais que ela costumava fazer lá na Rússia e eu tinha prometido que a gente ia conhecer o Jardim do Tempo, né, Rússia? Eu queria que a Rússia contasse pra gente como é que partiu a ideia, qual é o conceito do espaço? Então, o Jardim do Tempo, como a Rússia já falou, é um jardim, é um jardim urbano e é um jardim que, na verdade, é uma galeria de arte a céu aberto também. Por isso que a nossa maior inspiração, né, e tudo, todo o conceito é voltado às artes. Tanto a principal, que é esse paredão de 65 metros, todo grafitado, e aqui é o ponto dos pontos do primeiro, do primeiro partida, foi o seguinte, foi a homenagem à Elite Design, toda a trajetória de anuários que já tem 13 anos, né, de história, de tudo que eles estão fazendo agora na Mostra, eles já faziam há um ano, só que em uma outra forma, como resultado premiado nacionalmente, duas vezes, se não me engano. Então, a princípio, o que me inspirou muito é entrar nessa família Elite, né, e por isso que o retorno foi esse desejo, né, de se basear na história, na trajetória deles, que é muito inspiradora, na verdade, porque eu entrevistei os sócios da Elite e pedi só algumas referências de momentos mais marcantes de cada ano, de cada anuário. E depois, conforme as cores, que também são muito inspiradoras de cada anuário, isso também agregou mais sensações e emoções no conceito, e junto com quatro artistas, né, de grande porte, assim, um chileno, inclusive, dois daqui de Porto Alegre, é o Lucas Anão, né, e também um artista de São Paulo, né, grátis, né, e eles ajudaram já a trabalhar os detalhes do conceito, né, e o resto fluiu porque, na verdade, o resto do ambiente é admirar as artes, né, então, o resto da galeria tem parte que é apresentada por Natureza, que também é maior artista, né, por isso que a nova coleção da Promarma, ela tá exposta com molduras, né, e exposta como coleção de arte de pedras preciosas. As chapas de pedras naturais, elas tão ali, parece que fosse uma galeria de arte, né. Porque ela segue o conceito também, por mais que é admirodromo da arte principal, que é a trajetória da Elite Design, junto com o design, e com todo lá um conteúdo, né, de força educativa, eu até falo, eu diria, né, o resto também tem que enquadrar, né, no estilo galeria e também arte, né, então, temos arte da natureza, temos arte que é design e quase arte, que são luminários do meu amigo Oito, é isso, né, da concretiza e imaginação, e a Betonarte, que fornecendo as peças pra jardim e pra muro, apenas decorativas, também se tornarem composições artísticas. Então, temos também peças, né, dos artistas plásticos, né, de arame, peças de latonagem, de outro casal de artistas, tudo isso tá no nosso conflito, todos os nomezinhos, porque muita gente trabalhou nesse jardim, muita gente deu talento, tempo, né, e por isso que temos resultado, então, eu espero a qual é a dor. Eu achei que ficou tão significativo isso, porque a gente entra na amostra e o Jardim do Tempo é o segundo espaço, o primeiro espaço é o passeio em si, né, e quando a gente entra pelo lado direito, a gente tem a arte humana, né, que é o grafite, pelo lado esquerdo, a gente tem a arte da natureza, né, que são as pedras, é o jardim em si. Pois é, mas pensei que você ia falar outra coisa, que a gente fechou muito Nós fizemos tal certo que deu, né, que é a da Rafaela, né, o espaço do anuário 13, a minha cronologia vai até o 12. Do 1 ao 12. Exato, ou seja, ela, né, o primeiro jardim encaixou, né, aquela entrada, ela é quase imperceptível. E aí, quando a gente vê tudo isso ainda resumindo, no teu lindo paredão da bilheteria, que através do livro a gente liga espaços também. É uma galeria de arte. Então, a gente combinou a nossa mesa. E olha a metade do muro, né, e o teu paredão, o fechamento de espaço, tudo uma loja pessoal, uma sequência. Então, isso quando dá certo, né, que isso acontece. Então tá, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até quinta-feira que vem. Eu estou morrendo de nervosa. Que nada, ela saiu trivém, né? Beijão, até, tchau, tchau.